E aí, que é só mais um que o Gordinho trouxe pra apaixonar os corações Nascido do Acordeão falando de amor Chora não, viu? Alô, ainda das linhas! Tamo junto, meu irmão Eu e o pai de Red Ferén Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Deus é uma forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que ele Deseje encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pilar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pilar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pilar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pilar Se você um dia me deixar Oh, 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 oh Não, não Não veja não Chora não, tá? Essa noite eu notei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV Eu ouvi você sussurrando Chorrando baixinho pra não me acordar Se tiver precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo Vamos conversar Eu não quero correr o perigo De um dia você me deixar Eu escolhi você pra ser minha mulher Sou tal que é a nossa relação Pelo amor de Deus Se for em segurança Tira do seu coração Já é tarde Vamos nos deitar Se quiser conversar Na nossa cama Porque sei que tudo está Você me abraça E a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor de Deus Você tem minha palavra Porque tudo que o homem precisa Eu tenho em casa Já é tarde Vamos nos deitar Se quiser conversar Na nossa cama Porque sei que tudo está Você me abraça Você me abraça E a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor de Deus Você tem minha palavra Porque tudo que o homem precisa Eu tenho em casa Chorrando Eu dou meu amor de Deus Porque tudo que o homem precisa Eu tenho em casa E a gente se ama Isso aqui pra quem está apaixonado É uma coisa com uma facada no coração Se é pra viver num grande amor Sei que é preciso continuar Hoje aprendi com o que eu passo Cada detalhe vai soar Fui desatento, meu amor Quem amar tem que reparar Ver você ouvindo Isso é preciso mudar Ouvir seu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Discretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Pintou as unhas de café Vive olhando pro nada Pedal, amor, se levei tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Ele só olha pra mim Meu bem nunca te vira assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que eu perdi foi um grão E quantos anos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais Eu não vi Não, não Serve a viver um grande amor Sei que é preciso continuar Hoje aprendi com o que passou Cada detalhe vai somar Fui desatento, meu amor Quem eu não tem que reparar Tem você Tem você, eu que mandou Isso é preciso mudar Ouvir seu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Discretamente bate o pé Mexe os sinais que eu não tem que reparar Pintou as unhas de café Vive olhando pro nada Pedal, amor, se levei tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Ele só olha pra mim Meu bem nunca te vira assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que eu perdi foi um grão E quantos anos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais Eu não vi Não, não, não Eita, canção Alô, Giovanni Guedes Com o homem do ouvido de ouro Tem que respeitar, viu? Oi, quer que eu mude o corte de cabelo? Eu mudo Quer que eu largue a bebida? Eu largo tudo Mesmo sem achar que é necessário Eu largo por você Quer que eu bote mais açúcar no meu beijo? Se você quiser amor só do seu jeito Mesmo sem achar que é necessário Eu largo por você Não sei se você percebeu Que eu já deixei de ser eu Faz tempo Mas você não tá nem vendo Não tá nem vendo Oi, que amor é esse que cê tá querendo? Quanto mais eu mudo Mais cê gosta menos Se o meu amor não é suficiente Ficar com amor Cê inventou da mente Que amor é esse que cê tá querendo? Quanto mais eu mudo Mais cê gosta menos Eu tô cansado de ver você O meu prazer pede quem merecer Eu tô cansado de ver você Eu quero que eu mude o corte de cabelo Eu mudo Quer que eu largue a bebida? Eu largo tudo Mesmo sem achar que é necessário Eu largo por você Quer que eu volte mais açúcar no meu meio Se você quiser amor só do seu jeito Mesmo sem achar que é necessário Eu largo por você Não sei se você percebeu Que eu já deixei de ser eu Faz tempo Mas você não tá nem vendo Não tá nem vendo Que amor é esse que cê tá querendo? Quanto mais eu mudo Mais cê gosta menos Se o meu amor não é suficiente Ficar com amor que cê inventou na mente Que amor é esse que cê tá querendo? Quanto mais eu mudo Mais cê gosta menos Eu tô cansado de ver você Por lembrar sempre de quem merecer Que amor é esse que cê tá querendo? Quanto mais eu mudo Mais cê gosta menos Se o meu amor não é suficiente Ficar com amor que cê inventou na mente Que amor é esse que cê tá querendo? Quanto mais eu mudo Mais cê gosta menos Eu tô cansado de ver você O meu pra sempre é de quem merecer Sim, eu tô cansado de ver você O meu pra sempre é de quem merecer Sim, eu tô cansado de ver você O meu pra sempre é de quem merecer Será que é pra tocar no fundo do seu coração? Avisa que o gorrinho tá passando, viu? Eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá mais se entregando Seu abraço tá me dando frio Porque teu corpo não tá me esquentando Nessa relação só tem eu Você não tá merecendo o que tem Cuidado Eu posso ser amor na vida de alguém Se não me amar, não cuidar e deixar meu abraço santo Eu vou botar meu beijo pra jogo Eu vou botar meu beijo pra jogo Eu vou botar meu beijo pra jogo Você vai tomar cachaça, solidão Eu vou botar meu beijo pra jogo Eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá mais se entregando Seu abraço tá me dando frio Porque teu corpo não tá me esquentando Nessa relação só tem eu Você não tá merecendo o que tem Cuidado, que eu posso ser o amor da vida de alguém Se não me amar, não cuidar e deixar meu abraço santo Eu vou botar meu beijo pra jogo Eu vou botar meu beijo pra jogo Se não me amar, não cuidar e não fizeram aquele amor gostoso Eu vou botar meu beijo pra jogo Eu vou botar meu beijo pra jogo Você vai tomar cachaça só lhe dançou Salve o dia, viu? Sai do meio que eu tô passando Em nome da minha topa é Vez, em nome da topa Joyce Direto em campo santo, meu Ceará Se vai tomar cachaça só lhe dançou Oi, quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento Eu resolvi te procurar Pra dizer que você tá fazendo falta Que o meu coração tá doendo Tá o vazio da porra de dentro E eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito volta Isso me é volta Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito volta Isso me é volta Isso me é volta Oi, quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer que você tá fazendo falta Que o meu coração tá doendo Tá o vazio da porra de dentro Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria lindar Joguei o mais e o grito volta Isso me é volta E eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito volta Isso me é volta Isso me é volta Ei, tá tudo certo Se alguém te falando de amor Meu parceiro na Hélio Travendo o parque Preto Aminhão Pedróleo no meu Pernambuco Tá muito junto É na pegada do Rio E não de Arine Minsky O estudo do sucesso Isso me é volta Se é o gordinho pra tocar no fundo do seu coração Falando de amor Alô Giovanni Guedes O homem do ouvido de ouro E veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte Eu sei Você falou que eu não saia da sua vida E eu saí da sua vida E beba a sua pavulagem com cachaça Se queimou a língua esfreia e com brasa Olha como eu tô O mundo ao vivo Beijando na boca Na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser Um corpo solado Armado Dobrado E não é você E nunca mais vai ser Oh, 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 oh Show Flow Yeah, cheio Diferente Em nome da minha topa é Ventes Em nome da topa é Joz Para os sons E veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei Que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida Olha que beba, sua barulagem com a chasa Se queimou a língua, esfria e com brasa Olha como eu tô, o mundo não girou Beijado na boca, na cama Com outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser Um corpo suado, amado, dobrado E não é você, e nunca mais vai ser Beijado na boca, na cama Com outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser Um corpo suado, amado, dobrado E não é você, e nunca mais vai ser Oh, 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 oh Quem perdeu foi você Esse algodinho diferente dos mais Não tem mais amor Desgastou, desgastou Sentimento desfriou A gente até tentou O toque não é o mesmo A pele não arrepia O coração não bate como a de batia O sonho de ser criança De construir família Não faz mais sentido como a de esvazia Faz tempo que acabou Polícia e bota a lei onde o fogo apagou Contra a maré não dá pra remar É melhor terminar Faz tempo que acabou Polícia e bota a lei onde o fogo apagou Contra a maré não dá pra remar É melhor terminar Na pegada do gordinho Em nome da tua presente Cê tá siso ou convió Não tem mais amor Desgastou Sentimento desfriou A gente até tentou O toque não é o mesmo A pele não arrepia O coração não bate como a de batia O sonho de ter criança De construir família Não faz mais sentido como a de esvazia Faz tempo que acabou Polícia e bota a lei onde o fogo apagou Contra a maré não dá pra remar É melhor terminar Faz tempo Polícia e bota a lei onde o fogo apagou Contra a maré não dá pra remar É melhor terminar É melhor terminar É galha de maqueiro É melhor que o bolinho tá pronto Preparado e quer nem falar Seu currado e quer aparecer Chama O nome do minuto da música Tamo junto Facentei de gravações Chama Esquera Esquera Eita canção Pra tocar no fundo do seu coração Cê tá sítio do acordeon Falando de amor Mais ou menos assim ó Chega uma hora em que o coração Não se aguenta e perde a luta entre a razão e o sentimento E a boca que disse que não joga no início as palavras que falou com raiva Há pouco tempo Por que todo mundo consegue seguir esquecer alguém que já amou demais e eu igual ao carangueiro só ando pra trás Quando eu tô conseguindo superar Quando eu tô conseguindo superar Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga pra lá do que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama Se o raio não cai no mesmo lugar Entra a tocar no coração Por que que eu tô conseguindo superar Por que todo mundo consegue seguir esquecer alguém que já amou demais e eu igual ao carangueiro só ando pra trás Quando eu tô conseguindo superar Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga pra lá do que ama Por que que eu caio na mesma cama Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando o que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Eu tô conseguindo superar Ela me liga falando o que ama Na parte que o medo seca A mente age por impulso O sentimento fica cego E o corpo fica mudo Desesperada vai sair bebendo Vai sair beijando Vai sair deitando em outra cama Mas transar sem sentir é só transar Me diz vai adiantar Ficar com alguém só por corpo Sabendo que a sua saudade Tem casa, tem nome, tem cheiro e tem gosto Me diz vai adiantar Ficar com alguém só por corpo Sabendo que a sua saudade Tem casa, tem nome, tem cheiro e tem gosto Tu vira o litro mas não vira o olho Você vira o litro mas não vira o olho Eita gordinho Sabendo que a sua saudade Sabendo que a sua saudade Tem casa, tem nome, tem cheiro e tem gosto Tu vira o litro mas não vira o olho Na pegada do vaqueiro Esquerro! Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta, fui mexer e pior Coração tava rendido, pois sabia que ele se amou Alguém diz, conte sempre comigo, palavras não é de dor E foi, foi amor eu sei, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, meu coração despedaçou Foi amor eu sei, teve muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, que a era tarde me implorar Pois sei, foi porque quis, teve motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas eu ir lá Hoje eu me machuquei Eita, seu cérebro Vai navegar no caminho do Ceará Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta, fui mexer e pior Coração tava rendido, pois sabia que ele se amou Alguém diz, conte sempre comigo, palavras não é de dor E foi, foi amor eu sei, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, meu coração despedaçou Foi amor eu sei, teve muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, que a era tarde me implorar Olha que se foi porque quis, teve motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Foi amor eu sei, mas você me magoou Quando bateu aquela porta, meu coração despedaçou Foi amor eu sei, teve muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, que a era tarde me implorar Olha que se foi porque quis, teve motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sinto que não dá mais, você era mais feliz hoje comigo Não é mais como antes, sinto você distante Seus olhos não me negam que você quer me falar Que não tem mais amor, não tem mais amor Baby, tudo acabou, ficou pra trás Foi bom o tempo que durou, não volta mais Baby, tudo acabou, você não sente mais amor Não é mais como antes, sinto você distante Seus olhos não me negam que você quer me falar Que não tem mais amor, não tem mais amor Baby, tudo acabou, ficou pra trás Foi bom o tempo que durou, não volta mais Não vou me machucar, assim eu acho que é melhor Você não sabe mais amar Você não sabe mais amar Meu amor O que eu sentia já passou Já não me ama mais, não me ama mais O que eu sentia acabou Já ficou pra trás, já ficou pra trás Já ficou pra trás, amor E vai, agora mais E vai, agora mais Então me deixe de machucar Assim eu acho que é melhor Você não sabe mais amar Você não sabe mais amar Então me deixe de machucar Então me deixe de amor Então me deixe, amor Então me deixe, amor Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso E disse aonde você for Meu bem, quando chegar vai ver Fiz nossas malas Que ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é bomba, goçada Liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Quando vem lá daquela entrada Sorrindo, coronada A melhor parte, a parte que nós não tem fim Às vezes a foto estressada Tá restaurada Tô lá, preparo já Só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo, carro fora Quando cê sai de casa Eu fico estressado bem Preta Quando lembrar das tretas Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda partida Um planeta Desenhei com caneta Nós dois na pirineta Vermelha sangue, editor que você diz As gaveta As gaveta As gaveta de tudo dá na madrugada Na marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é bomba, goçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Quando eu vi lá, tá quebrada Sorrindo por nada A melhor parte, a parte que nós não tem fim Às vezes a foto estressada Desenhei com caneta Tô lá, preparo já Só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo, carro fora Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir Alô, amigo, um bria Tem que respeitar, viu? Respeita a caneta do homem Parabéns, irmão Que canção top Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você atendidou Me deu a mão Deu um sorrinho E disse a hora de você por eu Meu bem, quando chegar Vai ver que as nossas malas Que ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é uma bagunça Liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Como eu vi lá, tá quebrada Sorrindo por nada A melhor parte, a parte que nós não tem fim Às vezes a foto estressada Às vezes parada Lá preparo já Só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo, tá fora Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir Eu digo assim ó Vou preta Pra nos lembrar das tetas Na primeira gaveta Tem nossas fotos Toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta Nós dois na pereneta Vermelho sangue e eu de pouco Eu vou seguir As gandas cidades Toda na madrugada Olha na marcha lenta E a vida sempre acelerada Mas ela é uma bagunça Liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Quando eu vi lá, tá quebrada Sorrindo por nada A melhor parte, a parte que nós não tem fim Às vezes a foto estressada Às vezes parada Lá preparo já Só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo tá foda Quando você sai de casa Eu fico sem dormir Se alguém falando de amor Diferente dos gol Conta, tá arrastado no rock Ai, ai Quem não conhece vai conhecer agora Ninguém fale o nome dela Que perto de mim O rameiro com saudades Não aguentou-me Logo eu Pra mim abraçar Pra mim abraçar A pior parte é na segunda-feira Eu tô de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é Saber que ela não é Mas ninguém fale o nome dela Mas ninguém fale o nome dela Te esquecer Te esquecer Tirar você da minha mente E agora eu E agora virei E agora virei Dependente Desse coração A pior parte é Mas essa não é A pior parte A pior parte é Quando eu chego em casa Depois de três dias de bagaceira E ela não tá lá Pra mim abraçar A pior parte é Na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não é Andrade Downloads Vamos ver a imagem Deixa eu baixinho, deixa eu baixinho Eu acho que deu algo de errado Na minha vida de solteiro Depois que eu te larguei É que tô vendo Não era isso que eu queria mesmo E esse aí que você arrumou Não é possível que já é seu amor Não deu tempo Você finge mal que tá me esquecendo Avisa ele que o dono do seu coração chegou Fala quem é seu verdadeiro amor Avisa ele que vocês nunca passarão de um caso Fala pra ele que ele foi usado Aí você volta Eu acho que deu algo de errado Na minha vida Na minha vida Vai Não deu tempo 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 Aí você volta Obrigado.